Durante alguns minutos desta terça, o acesso ao Terminal Pesqueiro de Laguna ficou bloqueado. Com o nariz de palhaço e apitos, um grupo de trabalhadores que prestam serviço ao porto realizou uma manifestação. O motivo é o fim dos contratos com o terminal que se encerraram no último sábado e que, segundo eles, não tem previsão de renovação. De acordo com os manifestantes, pelo menos 60 pessoas ficaram desempregadas. Direto do Terminal Pesqueiro, mas só porque tem a cooperativa, tem umas 80 mulheres, tem mais uns 80 homens que trabalham também na cooperativa. E tudo isso, o pessoal todo parado. Segundo os manifestantes, a explicação do porto para não recontratação seria a falta de verbas. Outro motivo seria uma reestruturação no quadro de colaboradores, já que a gestão do porto está mudando. A atual administradora foi exonerada recentemente. Por volta das 10 horas da manhã, os manifestantes desbloquearam o acesso, mas outra manifestação está marcada para a tarde desta terça. A intenção é resolver a situação o quanto antes. É para ver se faz um contrato bem que seja emergencial, né? Porque nós íamos descarregar barcos aqui que foram para Itajaí, porque aqui não tem como trabalhar. Sem funcionário terminal Pesqueiro não tem como tocar, sem conferência, sem fiscal, daí não tem como tocar mesmo. Os manifestantes também reclamam dos constantes problemas no terminal. Em novembro do ano passado, por exemplo, a reclamação foi a falta de água que prejudicava o desenvolvimento das funções dos colaboradores dentro do porto de Laguna. Já em 2014, a fábrica de gelo do porto foi fechada por falta de segurança contra acidentes com máquinas e equipamentos. No terminal Pesqueiro, estão sempre com alguma coisa, né? Quando é óleo, é gelo, é dízio, é água, está sempre nessa penega aí. Fica feio para nós, né? Nós trabalhadores.